O trabalhador anda sofrendo, cada vez mais com a inflação que tá aí. Os produtos, eles mudam de preços a cada instante. O jeito, muitas vezes, é reduzir o consumo de bens essenciais para economizar. Assista a matéria e entenda agora. Conta pra gente, o seu dinheiro tem dado pra comprar o que você precisa? Comprar uma básica só. Tem que ser bem na ponta do lápis, né? Senão a gente acaba se desnorteando um pouco do que precisa e gastando com coisas que não tem necessidade, né? Mas você conhece o fator que faz o seu dinheiro ter menos poder de compra? Ele tem um nome muito temido. A inflação. Inflação e economia, a gente diz que tem inflação quando os preços, em geral, sobem. É normal numa economia de mercado que o preço de alguma coisa, por questão de oferta, procura, suba, outro preço, caia. Então, quando há um aumento generalizado no nível de preço, a gente chama isso de inflação. E quando há uma queda generalizada, a gente chama de deflação. Então, inflação é quando os preços, em geral, estão subindo. Segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Indústria, em parceria com o Instituto FSB Pesquisa, mostra que os brasileiros mudaram os hábitos de consumo. 64% dos entrevistados cortaram gastos desde o início do ano. 20% pegaram empréstimo ou fizeram dívidas nos últimos 12 meses. 34% atrasaram contas de luz ou água. 19% deixaram de pagar o plano de saúde. E 16% tiveram que vender algum bem para quitar dívidas. Tem algumas causas, né? A gente sempre olha um número, né? A inflação deu tanto esse mês, está acumulada em tanto no ano. Isso é medido por um índice de inflação. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que esse índice é uma espécie de média. Ou seja, imagina um determinado consumidor que consome uma série de itens e, na medida que esses itens sobem, aquela inflação acontece. Cada um de nós tem a sua inflação. Porque, por exemplo, a inflação medida no IPCA leva em consideração o preço de passagem de metrô em São Paulo. É muito pouco provável que eu, você ou quem está nos assistindo faça uso cotidiano dessa passagem. Mas, digamos assim, se nenhum preço subisse na economia e subisse o preço do metrô em São Paulo, isso apareceria no índice de inflação geral. Ainda conforme a pesquisa, nos últimos seis meses, fazer a compra de alguns itens tem pesado mais no bolso. Veja os produtos que foram mencionados mais vezes pelos entrevistados. 68% dos brasileiros disseram que o gás de cozinha é um dos itens mais caros. Em seguida, vem o arroz e feijão, com 64%. Conta de luz, com 62%. Carne vermelha, com 61%. Frutas, verduras e legumes, com 61%. E os combustíveis aparecem em sexto lugar, com 57%. A situação para as famílias no curto prazo é bastante desafiadora. Tem que tomar esse cuidado para ter um orçamento cada vez mais regulado, racionar cada vez mais o consumo, para que não se precise ou se tome o mínimo de dinheiro emprestado e tomar cuidado com taxas de juros que vão passar a ser cada vez mais elevadas. A pesquisa ainda aponta que sair do vermelho está cada vez mais difícil. Isso porque apenas 29% dos brasileiros conseguem guardar um pouco do dinheiro que ganha no mês. Entretanto, 68% não conseguem poupar. Apesar disso, 56% dos entrevistados acreditam que a situação econômica deve melhorar até dezembro deste ano. Qual a expectativa? É importante também entender assim, quando não tem inflação, não é que os preços caem. Inflação mede alta de preço. Porque o preço pode subir, não tem inflação, ele ficou lá onde está. Para que ele caia, ele tem que ter deflação. Então, a expectativa agora, no curto prazo, é que os preços deixem de subir com a velocidade que estavam subindo. Porque, por exemplo, combustíveis foram adotadas uma série de medidas. Certamente, essas medidas vão ter um custo mais a longo prazo. Na economia, nada é de graça. Mas essa retirada dos impostos federais, por exemplo, no caso do combustível Piscofins, a limitação de alíquota de CMS, faz com que o preço do combustível diminua. Então, isso contribui para fazer com que a inflação caia.